É o canal Grave Shake, só tá lançando as braba O que que aconteceu, tudo mudou, quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou, nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de vida, amor da minha vida E quando a fome baixa, estuda e guaraveta Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nós forte, cuspa parasitina Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor Uou, quem diria que o cabelinho uma hora ia falar de amor Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Vim fazendo perder a postura, te criar, a gente me tu não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer, tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sem te ver já querem meu lugar Várias minas me desejam, mas só pode olhar Observei você dormindo, você decalhe do meu lar Amor sonha comigo, mas que amigos, namorados E breve seu marido, e quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido, eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim, quero dizer, preta tu é meu vício Eu sou um homem de sorte, todo mundo sabe de eu sou Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar, admito não vou negar Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura, te criar, admito não vou negar Você é a minha cura, jura que tu não vai me abandonar